E nós passou, chutado pesado na nave Quis me enquadrar pra ver se nós tinha passagem Se tava com o B.O. ou tava com o flagrante Olha pro bigode, todo ignorante Tá posado na morena E tá com o maloqueiro no rasante Acho que eu que vou chamar de meliante Essa atitude do coxinha irrelevante Que mulher dos outros pode não, não pode não Oi tá tirando esse lock Me libera que eu não devo forte, forte Me libera que eu não devo forte Então vai que vai que vai pra pista Olha os molecote retornando na avenida O bigode de bosta até tentou Me parou na ida, mas na volta nós passou Esposa do que nós correu atrás Cordas de ouro, vivências reais E os trajes tava demais 4M na pista, só moleque zica A tropa paulista bagunça e conta forte Preto malote, limão de camarote De leite tá tudo certo, casca a tona de decote Cansado de ser enquadrado, passei lacrado Na nave de 500k, tô tatuado Por isso o batido não passo Por esse fato, o foguete vai decolar De la coxa eu faço hit, xj boy que tá no beat Tipo uma droguinha, quem acordou, acordou Não desressa do seu sonho, olha o mundão Girando facilita pela chama de amor Tô com 10 mil no pé, não pausa no boné Zé por vinho enrustido fica tonto Tô no tatuapé, o boy como é que é Já disse elas que o regente tá pegando Nós rematando a pé, seja o que Deus quiser Guiando os loucos, os mandraga tão roncando Se tenta bater de frente, nossa tropa é contundente Eu te vi, te valeu, tá aí meu mano Não vai que vai que vai pra pista Olha os molecote retornando na avenida O bigode de bosta até tentou Me parou na ida, mas na volta nós passou Esposa do que nós correu atrás Corda de ouro, vivências reais E os trais tava demais Vou te fitibaliando, vestindo o corpo do Vê lá, preta banco ice com umas gramas de cannabis No porta louva da frente Eu vou esticar, onde tem salseiro das puta e dos criminoso Nos lojas da zona leste Voado na salinha, blaze tá atrás de mim pedindo Pra eu encostar, tá me chamando de neguinho Ele nem viu minha cara, mas sei quem conduz a barca Tá na neurose porque no som tocou o CBzinho É, eu já perdi as contas de quantos mãos na cabeça Tô com a minha baga, então sei que eu tenho flagrante O foda é o castelo pra explicar pra esses cara Tudo aqui foi conquistado, eu canto e vivo do funk Oi Steve, esse carro cê viu quanto custa Esse gordinho vem de droga, ele não tá cantando Música e tem mais Imagina se ele souber que lá em casa Tem um Camaro que eu comprei de Spotify Vai que vai que vai pra pista Tô na tiradentes com meu foguetão pra cima Hum, bigode de bosta me enquadrou Pensou que era bode pelo roco do motor Nóis é suspeito pra PM Malbrek na Braslene O domingo à tarde tava no rolê de meca Sem grama na corrente, vagabundo consciente Coxinha não entende, quer levar uma merra Ele veio de armilhão, falando um bolão Dizem que nóis era associado a facção Mas o que eu tinha um dom, não era bobo não Com 24 anos no mais de 500 parão Vem por corre, ainda cansou de passar sufoco E hoje em dia nós só gostamos de andar de trampolho O hotfit é valioso, lacote, cordão de ouro Olha o moleque passando na quebrada paloso Eu tô na tiradentes, pleno domingão Hoje o clima tá quente, tá muito propício Os moleque batam daquele jeito, o maior chavão No rolê de trão Então vai que vai que vai pra pista Olha os molekote retornando na avenida O bigode de bosta até tentou Me parou na ida, mas na volta nóis passou Esposa do que nóis correu atrás Cordas de ouro, vivências reais E os trajes tava demais Então me fala que moleque favelado Nunca foi oprimido, agredido no enquadro Normal cotidiano, nóis tá até acostumado Mas que sujeito homem que gosta de ser tirado Hoje nóis passa na mó chave, brecadão de tatuagem Em cima da tag dando fuga de todas as abordagens Tá eu e mochila na pista depois de entortar os polícia Manda tchau as tala à vista Porque mais tarde tem bar Hoje nóis vai dar um pião Saquei do meu ronetão Fuga nos copes sem placa E o toque não para é fuga nesse isopressão E pode acionar o cupom Que o toque é coiote bom Eleva a minha motinha Aprender minha conquista Bigode de bosta não vai pegar não E eu mesmo já tô revoltado Com papo do Céla Prado De vir me mandar colocar minha mão pro alto Sua lousa tá mais suja que meu fichado Nesse papo eu não caio Nesse papo eu não caio Re-rex pra ele ficou foi voltado Quando viu passar na rua eu na praxe meu baseado Não sou revendedor e não vendo meu taco Não sou revendedor e não vendo meu taco Tão disposta sem lorota É que os maloca tá na pista E tá cheio de revolta Disposta e sem lorota É que os maloca tá na pista E tá cheio de revolta E uma meia-noite muito louco Pelo marginal acelerado Tô danado da igreja E ele daquele jeitão na radial Querendo passar o mau color Foi cena de filme de filme muito louco Foi outfit outfit valioso Melhor no toque não pare é desembolso Tá rebotado e tá cansado de passar um pouco Foi cena de filme de filme muito louco Foi outfit 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 valioso Melhor no toque não pare é desembolso Tá rebotado e tá cansado de passar um pouco Não vai que vai que vai pra pista Olha os molekote retornando na avenida O bigode de bosta até tentou E parou na ida mas na volta nós passou Esposa do que nós correu atrás Corda de ouro vivências reais E os trás tava demais Out outfit valioso vestindo o corpo do mar O contraste da cor da pele com a cor da corda velha Quase quinze pra no boot Duas loira no cardafo Tive que parar o carro pra fazer amor Rapidinho ó De repente perrou Mão no volante girou o fleque chaviando Mas adivinha só Pepe desenrolou Levaram o dinheiro de bingo eu tô rachando Aí se eles olhassem Dentro da mochila da Gucci Uma loteria Uma matilha de guará Vai explicar o mau trampo Que o dinheiro é do meu trampo Esses bigodes de trapo ia querer levar Out outfit valioso se faz desacato Out forrando maloca um nojo eu vou Quase quinze pra no boot Duas loira no cardafo E o console do brinquedo tá cheio de flor Out outfit valioso se faz desacato Out forrando maloca um nojo eu vou Quase quinze pra no boot Duas loira no cardafo Tive que parar o carro pra fazer amor E parecia tão distante Um tanto quanto intrigante Vem um preto de MAC patrocinado pela Tomy Me ligar no codinome Poucos mesmo sabem o nome Que de quebra eu não fico Eu vulto só no rasante Mas se lembra esse pavio Eu não corre com o microfone Cê lembra da magrela e no toque Tava o coiote Cê lembra quem tirou E as mina que recusava Cê viu tudo girou e eu recusando a Lacoste Viu eu tipo jogador de adidas Pra baixo e pra cima Viu eu honrando a cor com a preta Pra baixo e pra cima Cê viu lançando nada Lança BM e a meca Viu saindo no G1 E não saindo da favela Com os pés no chão Que nós subiu E o kit ficou valioso Depois que o Kian vestiu O ousadia e alegria berço Baixa da Santista Nasce dando papo reto E com ódio de polícia E que se foda o racista Hoje você não oprime Que o neguinho que cê danada Hoje é capa de revista Cês vão ver nós na Vogue LFFW vai ver nós na favela E tirando onda nos palco Bebendo destilado E já deixa o papo Tipo boladão Nasceu estrela E pra sempre lembrado Em todos os jornais do estado Guia não rende pra burgueses E nem pra farda do estado Não vai que vai que vai pra pista Olha os mulecote retornando na avenida O bigode de bota até tentou Me parou na ida Mas na volta nós passou Esposa do que nós correu atrás Cordas de ouro Vivências reais E os trajes tava demais O que porra é essa seus moscas? O que que cês tão fazendo aqui? Caramba! Pode parar Pode parar Com essa gravação Tá nervoso? Já era Acabou Parou Acabou não Os seus moscas Opa dele ó É ele Temos